Oi gente, olha a receitinha que a gente vai fazer hoje é um bombom aberto, ele é feito na travessa, tem uma camada de chocolate preto, uma camada de chocolate branco, ainda tem morango para ficar mais gostoso ainda. Então não sai daí, assista esse vídeo, faz essa receita que vocês vão adorar. Então gente, vamos começar a preparar, tá? A nossa receitinha. Aqui na panelinha eu vou colocar primeiro o leite condensado. O fogo já está aceso, baixo, botei o leite condensado, agora eu vou colocar o leite, que a gente vai fazer o chocolate preto, o cremezinho de chocolate preto primeiro, que ele vai ficar embaixo. E agora eu vou passar aqui na peneira as duas gemas. Vou deixar ela passar aqui, só para não ficar com gosto de ovo, o cheiro de ovo. São duas só, não tem problema, mas eu prefiro passar. Olha, depois das gemas, eu vou colocar aqui um chocolate meio amargo picadinho, tá? Então ele é feito com chocolate mesmo. Pode fazer com chocolate em pó sim, tá? Mas a gente vai fazer esse daqui com chocolate mesmo, em barra. E agora a gente vai ficar aqui mexendo até ele engrossar. Olha, ele vai derreter e vai engrossar. E aí quando o meu estiver engrossando, eu mostro para vocês, tá? Para a gente não ficar aqui mostrando que ainda vai devorar um pouquinho. Então, gente, olha que lindo. Olha como é que ficou um creme lindo, ó. Lisinho, brilhoso, tá? Então o chocolate aqui já derreteu, ele já está grossinho. Então você vê, ó, que ele está bem pesadinho, bem grossinho e cheiroso demais, tá? Então agora é hora de apagar. E agora a gente vai montar esse creme aqui. Então, gente, vamos começar a montagem, tá bom? Eu tenho aqui os morangos que eu coloquei tudo em pézinho, lavei e sequei, tá bom? Para não ficar muito molhado com chocolate, que ele mancha. Botei, ó, tudo arrumadinho aqui no fundo da travessa e agora a gente vai jogar o nosso chocolate. Só jogar por cima dos morangos. Então agora, ó, vou levar à geladeira para ele ficar um pouquinho mais durinho por uns 40 minutinhos para a gente colocar a outra parte maravilhosa da nossa receitinha, tá bom? Volto já já. Então agora a gente vai preparar a segunda camada, tá bom? Que é de chocolate branco. Eu tenho aqui uma caixinha de creme de leite que eu já coloquei aqui e uma barrinha de chocolate branco. Vou juntar. O chocolate branco, gente, ele é mais chatinho mesmo para derreter, tá? Ele é mais grosso. Então se a gente derreter já junto com o creme de leite, facilita, tá bom? Então eu vou levar ao micro-ondas para derreter ou se vocês preferirem podem fazer no banho-maria, tá bom? Então, ó, já derreti, tá bom? Assim fica facinho de derreter já junto com o creme de leite. Então a nossa ganache de chocolate branca tá pronto, tá pronta, né? Já tirei da geladeira, olha só que coisa maravilhosa, gente. E agora, ó, só jogar por cima. Então, olha, gente, que coisa linda. Então agora é só levar para a geladeira umas duas horinhas para ele ficar bem geladinho. A gente confeita depois, porque se jogar qualquer coisa aqui em cima vai afundar, tá bom? Então quando ele tiver durinho a gente coloca e assim que o meu estiver prontinho eu volto para a gente terminar. Então, gente, olha, algumas horinhas na geladeira, ele tá bem consistente, bem geladinho, tá? Agora só para finalizar, eu vou raspar aqui, botar, ralar um pouquinho do chocolate por cima. Vocês podem botar o chocolate ralado branco, chocolate preto, granulado, chocobol eu também acho que ia ficar legal aqui, tá bom? Só para enfeitar aqui um pouquinho. Então, gente, olha, tá prontinha para servir, receitinha bem simples. Eu canso de falar aqui para vocês, sou apaixonada por essa combinação de morango e chocolate. Façam aí porque é deliciosa, tá bom? Não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal se você não for inscrito, se vocês tiverem alguma dúvida deixa aqui embaixo que a gente responde e até o próximo vídeo. E aí 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.